Por que não manter o Nenê? O Nenê tá com, acho que, 4 gols e 7 assistências ou 6 assistências na Série B. Ai, porque o Nenê tem 40 anos. Que ele jogue um tempo. O que ele tá jogando no Juventude. E a Série B, tu sabe, que pra quem é de idade avançada, é muito mais porrada e que a Série B é muito mais físico do que técnico. E ia estar ajudando no Vasco, um cara que é líder. Por que não manter o Nenê? Amadorismo. Os caras não sabem. Os caras não conhecem nada de futebol. Os caras são fracos pra gestão de futebol. Outro agravante, independente do Nenê jogar ou não, o Nenê não precisava nem jogar. Só o que ele representava pro clube. Só o que ele podia praçar pros atos. Os caras fizeram uma renovação no elenco gigantesca. Tavam contratando 10, 12 jogadores. Esses caras chegavam no Vasco, chegaram no Vasco, sem uma referência. O Nenê seria a referência desses caras. Até pra dizer, ô meu irmão, depois desse jogo a gente não pode sair. Esse jogo aqui a gente pode falar. Ó, o Nenê vai falar. O Nenê sabe conduzir o grupo de acordo com o que o torcedor espera. Ele sabe o que é o Vasco. Ele sabe o que representa jogar no Vasco. Isso tem um preço, cara. Isso tem um preço.